Olá meus queridos, trazendo mais um vídeo de código de Warzone pra vocês E o vídeo de hoje é um vídeo especial, cara É um vídeo de dica, é uma super dica De como melhorar o seu áudio Dentro do Warzone, cara Você vai escutar todos os inimigos Com essa configuração aqui Isso eu garanto pra você tranquilamente Eu utilizo essa configuração há muito tempo Muita gente assim na pare e também em alguns comentários do vídeo Pergunta, cara, como é que você consegue escutar Os inimigos vindo, cara É justamente com essa configuração de áudio Meu fone não é um fone caro, tá É um fone assim considerado de entrada É um fone comum até E eu consigo escutar tudo, cara Tudo mesmo, tá bom E eu vou passar essa configuração pra você agora E você teste, com certeza vai te ajudar, tá bom Agora se você é novo aqui, cara Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 6 mil inscritos Ativa o sininho que é muito importante Pra você receber as notificações, tá Fica sempre atualizado aqui Nosso conteúdo diário que serve somente Pra tentar te ajudar dentro do Warzone Ou Rebuff Island, tá bom Então ó, se você puder, cara, assiste o vídeo completo Que tem muita informação boa Isso vai te ajudar demais Agora, sem enrolação, vou logo aqui Pra configuração de áudio Provavelmente o seu áudio vai vir mais ou menos assim, tá bom Praticamente tudo em 100 Com mixagem de áudio no alta Aqui já a primeira coisa, galera Tem que trocar Tire essa mixagem de áudio Tire essa mixagem de alta Porque ela, ela estoura muito os barulhos de tiro E você não consegue escutar outros áudios Que são extremamente importantes Como por exemplo, os passos dos inimigos O reload do inimigo Quando ele tá lançando alguma granada Quando ele joga um Um trofe system no chão Por exemplo Tudo isso aí, esses áudios São extremamente importantes Pra você ter informação De onde estão os seus inimigos E a mixagem de áudio, cara Ela é um problema sério No começo do Warzone Lá em Verdansk ainda Eu morria demais Porque eu não escutava os inimigos Eu achava isso insuportável Eu não sabia como resolver E foi basicamente fazendo isso aqui Tirou do alta Colocou no baixa É aqui onde tá o grande segredo E por quê? O baixa Esse volume do tiro Ele realmente é reduzido Ele fica bem mais baixo Você escuta de uma maneira muito boa Quem assiste os vídeos aí Consegue perceber também É basicamente aquilo ali Fica bem tranquilo Só que os outros áudios Ele aumenta Vamos dizer assim Você escuta muito bem Os passos dos inimigos Você escuta muito bem O reload do inimigo Então se tiver um inimigo perto de você Ele tá fazendo uma recarga Cara, você escuta perfeitamente Que ele tá fazendo o reload É impressionante como isso aqui muda Então você vem aqui agora Volume geral Não coloque 100 Você vai ficar surdo Jogando desse jeito Coloca no 60 Aqui, 65 Tá bom? 65 já te ajuda Se você achar que tá alto Baixa para um 55 Tente também ficar confortável Não exija muito do seu ouvido Pra poder ficar ouvindo os inimigos Isso pode te prejudicar com o tempo Tá bom? Mais 60 65 É um volume ok É um volume razoável E vai te ajudar Volume da música C0 Cara, é insuportável Volume da música Vai ficar aquele barulho chato E não vai te ajudar Aqui, volume dos diálogos Eu já aconselho de cara Diálogos e efeitos Vocês deixarem igual O volume geral E eu vou te explicar o porquê agora O volume do diálogo Vocês podem prestar atenção Aqui já tá até marcado Dublagem Cada personagem do jogo Tem algumas vozes Algumas falas Vocês podem notar isso Por exemplo Você tá trocando tiro Com a Rose E se você é a Rose E toma tiro Pode reparar Como ela fala alguma coisa E esse áudio Que ela fala Não é só você que escuta Quem está perto de você Também consegue escutar Que ela está falando algo E isso é importante Pra você ter uma noção Por exemplo Aqui quando Quando associado Ao volume dos efeitos Tudo isso aqui Ajuda demais A você entender Onde estão os inimigos Aqui no volume do diálogo Se o inimigo Por exemplo Tá querendo colocar Um trofe system no chão Você tá numa casa Ele tá no andar de cima Ele jogou um trofe Você vai escutar O barulho do trofe Por conta do volume geral E o volume de efeitos Isso aqui é importante Mas você escuta também Uma fala De um inimigo Falando que jogou um trofe system Então É mais uma maneira De você ter uma noção De onde estão os seus inimigos Então é muito importante Não zerem os diálogos Os diálogos ajudam demais A você entender Onde está a direção Dos seus inimigos Tá bom O dos efeitos então Isso aqui é fundamental galera Porque Desde um inimigo Que você derrubou E ele tá rastejando no chão O volume dos efeitos Vai te ajudar Se o inimigo Finalizou o outro Com uma faca Você consegue perceber Nitidamente Que a finalização Foi com faca Então É tudo se dá Por conta do volume Dos efeitos Tá certo O reload A recarga do inimigo Está aqui Volume dos efeitos As granadas Quando jogam Uma stun Ou uma flash Que bate Numa quina Você escuta perfeitamente Onde está batendo Esses acessórios Esses equipamentos táticos Então é fundamental Os efeitos estarem Sessenta e cinco O volume dos vídeos Cara eu só te aconselho Deixar algum volume Aqui quando muda a season Tem aquela Aquela encenação inicial Tá Quando não tem aquilo Zera porque fica inútil Música do Jugenaut Do Jugenaut Desativa isso Isso aqui é insuportável E agora em Rebirth De vez em quando Acontece ter o evento Do Jugenaut E fica sempre uma música chata Então assim Quando essa música acontece Vai te atrapalhar A ouvir tudo aquilo Que a gente já falou aqui antes De volume geral Dos diálogos Dos efeitos Isso vai prejudicar A tua gameplay Tá bom Efeitos sonoros De marca de acerto Isso aqui é uma coisa Muito importante E tem gente que não Não sabe disso Que coloca nenhum Porque parece que padrão Já vem nenhum Cara utiliza Ou o MW Ou o clássico Isso aqui é pessoal Eu prefiro o clássico E o ponto principal Está aqui Se você está trocando tiro Com o inimigo E está acertando ele Você vai escutar Perfeitamente os registros De tiro Na hora que você Quebra o colete azul dele Tem um barulho Do colete azul sendo quebrado Tudo isso aqui Está relacionado A efeitos sonoros De marca de acerto Você sabe Tem aquela imagem visual Se o inimigo tiver Estes temperado Vai quebrar um coletinho laranja Se ele não tiver temperado Vai quebrar um coletinho azul Mas Mesmo quando Quebra o colete azul O inimigo agora Tem 150 de vida Então se você Continua atirando nele E ele vai quase Vamos dizer assim Ele ficou com aquele 1 de vida Você consegue perceber Através do registro De acerto Que está quase lá Matando ele É impressionante Basta você notar Como o registro de tiro Ele muda Quando você está Atirando com o inimigo Com o colete E quando ele já está Caído no chão Repare nisso O áudio não é o mesmo Tem essa diferença Sonora na marca de acerto E isso associado A todos os outros pontos E os efeitos visuais De quebra de colete Te ajuda A tomar uma decisão Por exemplo Eu acho que eu vou Ruxar nesse cara Ou não Porque eu já sei Se ele está muito Meado ou não está Entendeu? É isso que é importante Para você utilizar Os efeitos sonoros De marca de acerto O áudio mono Você desativa Aqui tanto faz Já que já está desativado Então aqui Deixa desativado Aqui o seu dispositivo Que você escuta Como headset Então fica a critério De vocês E aqui é um ponto Muito importante Olha só Modo de ativação Do microfone Primeira coisa Que você tem que fazer Deixa o microfone aberto Mas é só Por um momento Para vocês entenderem Isso aqui Limite de gravação De microfone aberto É aqui onde vocês Que jogam Geralmente por exemplo Se você é do console Que eu sei que muitos de vocês Que me assistem São do console E esse ponto é muito Importante para vocês Você que é do console Joga às vezes Num playstation Se o amigo é do Xbox Vocês não estão Na mesma pare Dentro do console Que a galera do Xbox Conversa através da live E o playstation Tem a PSN Mas como aqui Tem o crossplay Então todo mundo Joga através Do VoIP do jogo Então isso aqui É importante O que acontece Não deixe isso aqui zero Cara se você deixar Isso aqui zero E você tiver um ventilador Ou um barulho De qualquer coisa Sei lá Às vezes tem um cachorro latindo Uma criança chorando Alguma coisa assim Vai estourar no microfone Seus amigos vão ouvir Isso é muito chato Para pare Isso atrapalha muito Então é extremamente importante Você configurar Esse ponto aqui Deixe ele em 2.5 Eu já testei isso muitas vezes Que lá no começo em Verdansk Eu jogava com amigos Um era do Playstation 5 Não no começo Mas um pouco depois Era do Playstation 4 Tinha do Xbox One Tinha colega do Xbox Series S Tinha colegas também Do Playstation 5 Isso assim o Playstation 5 Foi lançado Então a gente tinha que achar Um meio Para esse limite de gravação Ficar legal E todos nós chegamos A esse consenso 2.5 Com 36 E o 100% Era o melhor de todos Não atrapalhava ninguém Todo mundo conseguia jogar Às vezes com o ventilador ligado E isso não atrapalhava A comunicação E eu acho que isso é muito importante Principalmente para vocês Que são do console Porque a galera do PC Ativa um botão aqui Para falar e volta Então é bem tranquilo Mas se você gosta De jogar com o microfone aberto Está aqui uma boa opção Por que eu falei Que você pode desativar Não tem problema Se você não gosta De jogar com ele ativado Mas na hora que eu apertar O meu caso Eu aperto o N Para falar Eu falo poucas vezes no VoIP Quando eu vou falar o N Esse limite de 2.5 Automaticamente ele é ativado Então já fica Em 2.5 gravado Está até o cadeado Mas já está padronizado Esse 2.5 Vai deixar você falar muito bem Sua voz sai muito limpa Sem nenhuma interferência externa O volume do bate-papo de voz Que é o que os seus amigos Vão falar com você Deixa em 36 O porquê disso Você vai conseguir escutar eles bem E não vai atrapalhar em nada Do que a gente já configurou aqui antes Porque tem gente Que adora colocar isso aqui em 100% Galera Se você colocar o seu amigo em 100% Na hora que você estiver Numa fight Se o seu amigo estiver falando alguma coisa Você não vai escutar nada Só vai escutar a voz do seu amigo E tudo isso aqui que a gente falou É perdido Vai ser inútil Então deixa em 36 Você escuta muito bem seu amigo E dá para escutar o jogo perfeitamente E 100% aqui É para o volume do microfone Capitar 100% a sua voz Então vale muito a pena Deixa aqui o efeito do bate-papo Sem efeito Porque isso aqui mais atrapalha do que ajuda E o hit de guerra com passagem Desative isso aqui Porque hoje em Rebirth Poucas pessoas usam o carro Mas se você usa o carro Aquela musicazinha Não vai te deixar ouvir nada do jogo Vai ficar escutando praticamente só a música Então se você ativa o hit de passageiro Vai anular tudo isso aqui Enquanto você estiver dentro do carro Então não compensa Mesmo quem joga caldeira Também não vale a pena Na época de Verdansk A gente utilizava esse negócio ativado Atrapalhava demais Se deixava várias vezes De saber que tinha um inimigo dentro de uma casa Você era surpreendido Chegava em uma casa lá A música às vezes bugava Ficava tocando A música tocava Mesmo você fora do carro Então é uma maneira Você resolve isso aí Desativa que está resolvido Essa configuração de áudio Galera Isso me ajuda muito Desde Cara Tem um bom tempo que eu uso isso aqui Isso me ajuda demais E eu acho que também vai te ajudar Então se você gosta desse tipo de vídeo Escreve aí nos comentários O que você acha Se você teve alguma dúvida Se isso aqui não te ajudou de alguma maneira A gente tenta trocar uma ideia nos comentários Para que também possa te ajudar Beleza? É isso meus queridos O vídeo de hoje é esse Até o próximo Um abraço E fui!